Jace, Wessie, Mia, Ricardo, Rebecca, Emily e Tomas no Mário Ló. Vamos começar nossa grande aventura, vamos explorar com Tomas e todo o pessoal. Vamos conhecer e fazer mais amigos ao mundo inteiro. Tomas e seus amigos. Máquinas Maravilhosas. O mundo do amanhã. Ele parece tão elegante e rápido. E essa locomotiva ronrona como um gatinho. O Sr. Topanhet disse que ele era a locomotiva mais rápida do mundo. O que também o torna a locomotiva mais rápida de Sodor. Eu acho que eu vou ir até lá. Você não é o Tomas? Sou. A famosa locomotiva que deu a volta ao mundo. Sou. Konichiwa, Tomas. Sim. O que isso significa? Significa olá, Tomas. Eu ouvi muito sobre você. Eu adoraria dar a volta ao mundo, mas eu só morei no Japão. Uau. Eu nunca estive no Japão. Mas eu ouvi tudo sobre lá pelo meu amigo Hiro. Você tem um amigo japonês chamado Hiro. Então, todos os dias vamos ter novas invenções. Com muitas demonstrações especiais no palco. Oh, mas isso é muito emocionante. Ou vai demonstrar alguma coisa, Ruth? Bom, eu tenho uma coisa, só que é um segredo por enquanto. Todas essas invenções vão deixar muitas pessoas muito felizes. Mas naquela noite nos galpões, as locomotivas não estavam felizes. Elas estavam preocupadas. Locomotiva elétrica que nada. Suponho que ele ache que vai puxar o Expresso agora. E com toda essa tal de logia por aí, eu posso acabar ficando de lado enquanto o correio é entregue. Oh, a indignidade. Não precisamos nos preocupar. A Ruth me disse que as locomotivas a vapor foram uma das melhores invenções. Tenho certeza de que tudo vai ficar bem. Ha! Bom, você mudou o seu tom. Eu só acho que não há mais motivos para se preocupar, Gordon. Tentei fazer com que as outras locomotivas se sentissem melhor. Mas todas tinham certeza que seriam substituídas. Bom dia, Thomas. Bom dia, Sr. Robert. Eu trouxe os suprimentos. Obrigado, Thomas. Em breve você vai descarregar. Certo. Vamos montar a última dessas tendas. Veja só todas essas invenções. Que tal aquela? Ah, sim. Muito brilhante. Com licença. Vocês não deviam descarregar meus vagões com comida? Sim, mas é difícil descarregar vagões quando você está procurando alguma coisa para... Opa! O que o meu colega está tentando dizer aqui é que nós com certeza vamos descarregar você. Logo chegou a hora de todos verem algumas das maravilhosas invenções. Bom dia para todo mundo. Hoje eu vou demonstrar a minha própria invenção. Com vocês, o imã mais poderoso de todo mundo. O imã poderoso! Ele pode ser pequeno, mas eu quero que vocês esperem só para ver a força poderosa que ele tem. Oh, minha nossa! Esse imã é muito mais forte do que parece! Eu me sinto um pouco estranho. Acho que posso estar... Magnético! Observem com admiração a força magnética. Ah, não! Eu precisava daquele leite para fazer minha demonstração. Eu diria, ah, indignidade, mas parece um pouquinho de eufemismo. O pobre Gordon não parecia feliz, mas não pude ajudá-lo, pois tinha muito trabalho a fazer. Seu Robert, será que alguém pode ir ao laticínio para mim? Infelizmente, o Gordon pegou todo o meu leite. Eu não peguei! Ele se esparramou em mim! Não se preocupe, tenho certeza que sim. Com licença, você se importaria de ir ao laticínio para mim? É... Mas é claro que ele não se importaria, meu bom senhor. Mas volte logo para cá, sua pilha é inútil de metal. Eu estava indo pegar os meus passageiros quando me deparei com aquela nova locomotiva, aquela que trouxe aqueles dois cozinheiros peculiares. Tá bom. Eu vou para a esquerda ou vou para a direita. Olá? Você está bem? Sim, sim. Estou muito bem, obrigado. Oh, tá bom então. Na verdade, não. Não, não, eu estou completamente perdido. Eu deveria ir ao laticínio, mas eu não tenho ideia onde fica. Não se preocupe, eu posso te mostrar o caminho. Sempre dá tempo de ajudar outra locomotiva. Vem comigo. Muito obrigado por me ajudar, companheiro. Meu nome é Sony, a propósito. Tudo bem, Sony. Eu sou o Thomas. Na ferrovia do Sortovan Hatch, todas as locomotivas tentam ser muito úteis. Muito úteis? Hum, eu gosto disso, hein? Vamos, eu te mostro o caminho de volta. Os dois cozinheiros devem estar se perguntando onde você está. O quê? Eu... O que você quis dizer com trapaceiros? Não, eu disse cozinheiros. Sim, 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 cozinheiros. Quer dizer, isso foi o que eu quis dizer, e não trapaceiros. Até mais! Tudo bem, tchau. Que estranho. Obrigado. Você é uma locomotiva muito útil. Eu voltei bem a tempo de ver a próxima invenção. E agora é a vez do Dr. Holyfield e sua magnífica máquina de milkshake. Um milkshake. E vou precisar de um voluntário pra vir aqui provar um vasos milkshakes mais espumantes e saborosos do mundo. Oh, sim. Com licença, com licença. Eu estou chegando. Agora... Não, não, não. Espera. Eu... Eu não arrumei. Eu... Vou provar. Ela passa por as duas. Ah, não, não. Minha nossa. Acho que esse não era o milkshake que o Sr. Toppan estava esperando. Então, e agora, Hood? Eu acho que estamos precisando de uma coisa nova. Boa ideia, Sr. Robert. E agora... A nossa próxima inventora e sua incrível máquina! Senhoras e senhores, apresento a vocês o incrível Homem de Metal! Nossa! O incrível Homem de Metal é o robô do futuro. Nossa! Não. Nossa! Ok现在 Bruno. Eu sei enMo! Fantastico! Um. Como que você... Eu sei que você... Muitobrusho. Totalmente programado. Pode ser controlado pelo dispositivo remoto ou pelo assento para que um passageiro o controle manualmente. Não há limite para as coisas que ele pode fazer. O que você está fazendo, Buzz? Shhh! Roubando o incrível homem de metal. Ah, tá bom. Oh, Buzz, o que isso aqui faz, hein? Ah, isso não é bom. Oh, não! O controle remoto sumiu! Não, não para! Eu posso estar errado, Buzz, mas acho que não está funcionando. É sério, Burnley! Você acha? Ah, deu tudo errado. Vamos, Burnley, vamos sair daqui! Estou indo, Buzz! Você tem que parar com isso? Mas eu não posso. Os circuitos derreteram. Espera! Eu tive uma ideia! Ali está ele! Ele está indo em direção ao T-Rex. Segura firme, Ruth! Está bom, Ruth! Pode acionar! Pode acionar! Ei! Pela pegada, Thomas! Oh, muito bem, Thomas! Com certeza, muito útil mesmo! Naquela noite, foi a vez da Ruth mostrar a invenção dela. E ninguém estava mais animado para vê-la do que eu. Ah, é só um carro. Olha só, eu já tenho um desses. Apresentando... Apresentando... O meu... Incrível... Carro-parador! Onde está isso? Olha lá! Uau! Fornalhas fumegantes! É! Obrigada! Legal! Obrigada! Muito obrigada mesmo! Isso foi realmente espetacular. Eu digo que essa vai ser a próxima grande invenção. O senhor acha? Eu sei que sim. É melhor manter as plantas em segurança. Sei exatamente onde podemos deixá-las. Me siga. Ernie, você cuida disso e eu vou segui-los. Então, se entrarmos aqui, subirmos ali e entrarmos aqui, é onde encontraremos as plantas. Então pegamos o sony e, bicho-bos, lavamos nós. Eu não vou fazer isso. O que você disse? Eu não quero mais roubar coisas. Eu quero ser um trem mais útil. Mas é que roubar coisas é muito útil. Preste atenção, seu pedaço de metal. Se não nos ajudar, tem um ferro velho com o seu nome nele. Ah, tem mesmo um ferro velho chamado sony? Ah, Bernie! Vamos lá. É hora de sair daqui. Bom dia, Thomas. Bom dia, Sir Robert. Eu trouxe os suprimentos. Sir Robert! As plantas para o carro planador. Elas foram roubadas. Ah, essa não. Mas quem faria uma coisa dessas? Olha! Sony! Não se preocupe, Ruth. Eu vou atrás dele. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha nele. Desvio! Eu sinto muito, Thomas! Pronto! Te peguei! O regulador dele estava preso. Me desculpe. O Buzz e o Bernie me fizeram fazer isso. Porque eu não quis ajudá-lo a roubar as plantas. Os dois cozinheiros? Mas onde eles estão? O que está acontecendo? Os dois cozinheiros roubaram as plantas da Ruth. Socorro, Thomas! Nossa, o Buzz e o Bernie estão fugindo no Kenji. Eu vou pará-los. Mas ele é a locomotiva mais rápida do mundo. Não se preocupe. Eu tive uma ideia. Não precisa. É tão rápido. Mas que exibido. Dispare todos os queimadores, professor. Eu vou te dar o máximo de impulso. Nossa, até o Thomas está indo mais rápido do que a gente hoje. Oh, a indignidade. Rápido, pessoal! Eles estão fugindo com as plantas da Ruth. Não! Vamos lá, Gordon. Vamos! Desacople os meus vagões! Buzz! Estamos ficando sem velocidade! Precisamos nos livrar do vagão de passageiros. Isso está nos atrasando. Vá até lá, Bernie! Agora, tire o pino! Buzz! Ah, que pena. Ele acabou indo embora. Menos um para compartilhar. Essa não! Não se preocupe, Thomas! Vamos pegar algo! Socorro! Ele está indo para o aeroporto! Não se eu puder evitar! Desvio! Oh, não! Ele está fugindo! O que está acontecendo? Você não pode ir mais rápido? Não sei eletricidade! Ah, não! Outro não! Ela não vai me parar! Eu sou o mestre criminoso! O melhor! Oh, não! Eu não consigo ver nada! Sai da frente! Oh, não! Isso é um pesadelo! Vá para a direita! Direita! Socorro! Que tecnologia moderna que nada! Nada pode me impedir agora! Que tal uma das melhores invenções de todos os tempos? O quê? Um foguete de impulso? Não! A locomotiva número um! Thomas! Que bom você veio me resgatar! Sim! Sim! Ah! Ah! Obrigado, Thomas! Oh, não! Você não vai! Vai a algum lugar? Olha aí mesmo! Ora, ora, ora! Bom, eu não sei por que vocês estão atrás de mim! Eu não fiz nada! Foi o Barney que roubou as plantas! Eu juro que tentei impedir! Bas! Bas! Você ainda está com as plantas roubadas? Eu fico com isso! O que estão olhando? Eu acho que vocês dois estão com sérios problemas! É, legal isso aí! Não acredito que seja a última noite da feira! Vamos sentir a sua falta, Ruth! Não se preocupe, Thomas! Conversei com o conde e com o Sr. Topan E acontece que eu vou ficar aqui em Sodor e continuar o meu trabalho! Isso é ótimo! Então, quer dizer que você vai criar mais coisas com a tecnologia, Ruth? Sim, Percy! Vou sim! O que está fazendo aqui? Você é a locomotiva que ajudou a roubar as plantas da Ruth! Mas eu não... Quer dizer, eu... Ele não quis fazer nada de errado, Gordon! Devíamos dar uma segunda chance para ele! Você está absolutamente certo, Thomas! Sony, acho que você podia ser uma locomotiva muito útil na minha ferrovia! Então, se você manter ele em Sodor, vai nos substituir por todas essas invenções malucas! Mas do que você está falando, Gordon? Oh, eu nunca substituiria minhas locomotivas! As locomotivas a vapor são uma das invenções mais impressionantes de todos os tempos! E vocês provaram, mais uma vez, que são todos muito, muito úteis! Eu nunca substituiria minhas locomotivas! Eu nunca substituiria minhas locomotivas! Eu nunca substituiria minhas locomotivas!